O que não é inscrito, mas como o presente é o povo da esquerda É só questão de tempo, se o sistema quiser assim Vou caminhar no ponto do vento, e com esses anabetos E não traga os seus ilusão, desde o país Não seja mais tranquilo, não vai voltar Com os carros de frente, pra curar e mergalhar Compensa a eleição, me importa, me importa E te temos, é como a dação pra fora Carro, treze, enfim, pega a chave, me subindo aqui O que é isso?